olá amigos estamos aqui para mais esse vídeo vamos falar aqui do revelação aqui ó coin i drop então você vai ganhar 500 aqui ó moedas REV preenchendo o formulário abaixo receba 10 para cada pessoa que você indicar tá aqui tá 500 mil e aqui dá 10 mil não dá para saber acho que aqui entra a moeda aqui tu vai se juntar ao grupo telegram melhor drop que eu já peguei seguir no twitter aí tu compartilha fala alguma coisa e carteira maior é toalete que tá aqui ó nome usuário telegram nome usuário twitter aqui você coloca aqui a referência que eu vou deixar a minha endereço de carteira meto alit e os termos aqui ó assina e envia bem simples aí tá ok agradeço fui e aí não